O Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito, Terra Santa e Pompeia fica no segundo pavilhão do Parque de Exposições. Do lado de dentro, pouca iluminação, o que realmente cria um clima misterioso. Expostas, várias peças que retratam a cultura e a realidade de milhares de anos atrás. O Museu Itinerante visita vários estados brasileiros e conta hoje com um acervo de 160 peças originais e 153 réplicas que impressionam todo mundo que passa por aqui para visitar. Essas civilizações mostram para a gente quanto o homem já era capaz, nas antigas civilizações, de inovar, de criar soluções para o bem social, o bem-estar e também quanto a capacidade de estarmos sempre renovando e inovando para a melhoria da sociedade. Do Antigo Egito, as múmias chamam a atenção. É muito interessante pensar na tecnologia da época para manter os corpos quase intactos após a morte. Eles já tinham o domínio do formol, que era um conservante, do betume, entre outros itens que eram necessários para o processo de mumificação. As réplicas dos sarcófagos ganham destaque pela grandiosidade e também pelos detalhes. As peças foram confeccionadas no Museu do Cairo e vieram do Egito aqui para o Brasil. Entre as peças originais, este busto de aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo e esta peça que retrata duas princesas. Sobre Pompeia, 20 réplicas de corpos petrificados foram expostos. O museu recebeu milhares de pessoas até agora. Crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade, como a dona Alaide, de 75 anos. Uma coisa diferente da outra, né? E a gente vê tanta coisa aqui. A senhora ficou impressionada. Eu sim. Meu Deus, e feliz. Feliz, porque de vez em quando tinha que ter essas coisas bonitas para a gente ver, né? Gostou de vir na feira? Gostei. Dona Alaide e outros idosos visitaram a feira acompanhados por jovens do Interact Pato Branco Vila Nova. Um deles é o Vinícius. Está sendo bem gratificante, porque é um negócio que eu nunca vivenciei. Trazer os idosos para cá, descobrir a história deles e ainda mais interagir com eles e mostrar a história da feira para eles. A visita ao museu é de graça e segue durante toda a quarta-feira. Tchau.